Brincadeira, viu? Os dias estão contados lá, velho. F. É, mas é isso, velho. É isso. Trinta meses, não são trinta dias. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, trinta, 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 tinta, trinta, trinta, tinta, tinta, trinta, trinta. É isso. Vamos nessa, vamos nessa. Vambora, vambora. Calma, rapaziada. Calma, estamos aí, entradinha no B tácuaia. Na tela aí imperial de terra. Agora é mapa pequenosso. Já vem soft B, bonde P de bomba brasileira plantada, 5x5. Obrigação, hein, velho. Começar ganhando esse pistol, 5x5, bomba plantada. Obrigação, vambora, imperial. Os nervos lá estão a flor da pele. Quem viu, viu. Normal. Normal. Sem por ser normal, velho. Ô, Chaos. Ô, Chaos. Para disso, Chaos. Ele vai matar mais. 2x4. Ô, Laiá. Ô, Laiá. É 1x0 pros caras, por cão. Aqui é azedô, velho. Aqui é azedô, rapaziada. É, vamos nessa. É um pistolzinho que ficava bom pra gente. Vamos trazer esse forçado aí, vai. Vambora. Não dá nem pra falar. Ah, não quer discutir. Vai morar numa ilha sozinho. Porque tem gente que discute com ela mesmo, viu. Isaac. Isaac. Naoizão, 2x3. Vamos ter que voltar nesse round. Vem a C4. Vem a C4. Pula, pula, pula daí. Vem plantar, Jacaré. Vem plantar. Eu preciso desse round, Naoizão. Você já carregou coisa muito maior. Muito maior. Muito mais pesada. Vamos, Naoizão. Alguém olha as costas, pelo amor de Deus. Qualidade. Alguém olha as costas, pelo amor de Deus. Beleza. Beleza. Vamos. Vamos, pula. Vamos. Vamos. Imperial. Começa de CT se tiver o terceiro mapa. Olha lá. Legal, legal, legal. Vai dar bom, velho. Isso aqui vai dar bom, rapaziada. Lembra que esse time da Imperial passou por poucas e boas contra o Herói que nessa miragem era até para ter ganho, acabou perdendo, mas era um jogo que a Imperial jogou muito calma, tá ligado? Muito calma. Muito calma. Muito calma. Beleza. 3x3. 3x3. O round dos caras aqui é forçado. Eu só quero ganhar um round. Ó. Eu só quero ganhar um round. Beleza, Vinão. Beleza, valeu. Vini, ele botou ali, ó. Ó, ó. Vem. Vem plantar. Vem plantar, Jacaré. Vem plantar. Ele quer morder. Ele quer morder. Ele mordeu. Ó. Vamos, Jacaré. Vamos. Vamos, Jacaré. Vamos. 2x1. Vamos lá. Tá. 5x3 a gente pode perder. Só não vamos perder na correria. Isso daí, velho. Acorda os caras, velho. Isso daí acorda, velho. É good pra caramba. Vamos lá. No tempo. Só, guys, rapidinho. E 25. Só um pausezinho. 23. 22. 21. 21. 20. 19. 18. Olha. Tô com você. Tô com você. Tava igual você. Só esperei o Galvão. Só pra contribuir aí, Galvão. Mas, porra. Mais uma vez. É a competição, Galvão. Galera. Acho que os times vão jogar. Vamos, galera. Vamos. Bom round. Nossa. Boa, boa. Estamos indo bem. Nossa. Que pena. Perdemos esse round. Vamos para o próximo. Não é assim, mano. O bagulho é pegado, mano. Vai aí, caralho. Vamos aí. Faz parte do processo. 4 ali no queosa. Nossa. Toma no pé pra ficar garoto. Aí, Snacks. Toma você aí também. Que tava de M4 pra ficar menino. Não vai pegar nada, não. Não vai pegar nada, não. Vini já chega ali. Linguiçando a cara dele. 5x3. Tem aí, né? O Snacks saiu com pouquíssimo HP pulando. Travadinha. Opa. Travadinha. 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 Travadinha da sorte. É, só que não tá sendo... Humilhado. 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 Tamo junto com o 47. Beleza. Aí, na calminha. 5x3, na calminha. O Snacks acabou, né? Conseguindo pegar a arma ali, que era do Chaos. Ficou ali, né? Com ela. Vai tentar guardar. Tem 1.400 ali. É pouca grana, né? Tão meio que resetado o time da GameLegion. Não sei aí direito como é que tá, como é que não tá. Apesar, né? De tá com os bônus altos. A bomba foi plantada. Eles trouxeram ali uma granilha. Ele deu uma segurada. Segurou até onde deu. O avanço não veio. Agora vem a briga no meio. Hum, decente. Quase levou Felbeiras na esmão. Não tem o que fazer. Felbeiras foi humilhado, Snacks. 4x4. Snacks tá aí. Morto. Isaac, 8 de HP. 27 segundos. Consegue a kill. Matou a Molotov no peito. A gente vai girando pro Bomb B. Se o Naweizão pegar isso aqui, o round é nosso, viu? Se o Naweizão achar o Chaos aí... Ai. Ele... Ai. Beleza. Já sabe? Ai, não achou. A gente precisava pegar o Chaos, velho. É o Chaos que a gente precisa pegar. 7 segundos. Não pegamos. E ele que pegou nós. 5x2. Chaos jogou muito no pistol. Jogou muito aí nesse primeiro, né? Pontinha armada. Legal. Ó. Naweizão. Com a Mirinha. Eu gosto dessa Mirinha. Você vê que ela tá encaixada. É o Crosshair Placement. Ó lá. Beleza, Naweizão. Dá pra ver na Mirinha. Na Mirinha. Vem, Aqua. Vem. Vem. Vem que eu vou queimar tua bunda. Tira aí. Beleza. 6x3, rapaziada. Já foi guardar. Depois que inventaram o áudio no WhatsApp, Apocão. Ó. Ô, Chaos. Beleza. O Vino tá só escutando. Cai. Nossa, caiu todo mundo. Cara, 6x3, né? O que mais a gente quer também? Temos dinheiro. Temos dinheiro pro próximo round. 6x3, eu tô pelo humilde, eu vou pedir mais um, tá ligado? Vou pedir humildemente. Se não quiser, nem precisa. Mas eu tô pelo mais um, velho. Humildemente. O cara da Legacy pra botar no Cadian, tá ligado? Olha o quanto os cara queria, tá ligado? Olha o quanto os cara queria. Saca? Os cara foram longe, né, velho? Mano, na pré-eleição os cara devem ter feito alguma coisa, velho. Foi julho de 2023. 6x5. Quem é a planha não esquece, velho. Boa, Snacks. Boa, Snacks. Beleza. 3x3. Vamos trazer. Eu pedi 7 na humilde. O Apocão pediu o pistol na humilda. Que é oço? O que você jogou, hein, que é oço? Porra, jogou. Olha o sorrisinho dele. 6x6, valeu. 6x6. A gente não usa BRT, hein, que cara. Os caras, olha aí. Os caras, olha aí, Apocão. Vem, vem, vem. Vem plantar C4, vem. Olha, olha aí, que beleza. Cara, Apocão, a gente fez um monte de pelo que sucedeu. É, é nóis, né? Dessa vez é o Brasil fazendo. Pô, que gostoso. Os caras devem ter passado a tática falando, ó, a gente vai lá, planta B, concentra nesse after plant, vai dar bom. Se der alguma coisa errada, pelo menos nós já garantiramos o plant, tá ligado? E de repente tá aí, velho. Tava todo mundo dentro do bombe. Vambora. Tá aí. Clean, clean. Foi história. Todo mundo quer trazer alguma coisinha. Então toma, toma. Já foi o Chaos. Ele que tava ali de colete. Calma, Henrique. Jacaré, 4x3. Decente vai ali especulando se tem, né? Subindo ali pra ligação. Tá na mão do Vini aí, hein? Tá de boa. Vini tá... Cara, o Vini, ele é um jogador ali, um solo bombe centrado. Opa, tá vindo pro Felps aqui primeiro. Ó, o pessoal tá chegando. São dois jogadores coladinho. O Felps vai levar um. O Felps vai levar dois. Quem chegou e papou foi o Decente. E aí, é só o Snacks, o Vini, olha lá, ó. Eu acabei de dar a visão. Ó. Ó. Betei Lininha entrevistando o Imperial completo. Ué? Eles citam... A discussão, vamos dizer assim, que o Henrique e o Vini tiveram. E eles vão falar, é só parte do jogo. E o Henrique vai dar um beijo no rosto do Vini. Eu acabei de ver isso. Olha aí, amigo, velho. Olha aí. Mas tem que tá todo mundo solteiro, né? Os dois solteiros. Também. 8x6. Ai, ai, ai. Tem a K. Tem a Tech9ne, né? Round armado. Henrique, Jacaré. Beleza, Vini. Pô, a gente é melhor que esses caras, velho. A gente é melhor, velho. Esse confronto, ele nunca calma. Os caras também são bons. Não, não vou perder esse round só, velho. Só esse aqui. Vamos lá, galera. Não vamos, não vamos. Não vamos, olha aí. Sai, sabe onde tá. Sabe muito, Jacaré. Sabe muito, velho. Sabe, opera ele, opera ele. Tá sem bala. Não, não, opera ele. Vai junto, joga. Não, beleza. Tá bem acurralado, sem bala, pô. Ó, Vini. Vini. Beleza, Phelps. Se tem caro, se tem caro. O Isaac acabou ali, né, morrendo pro próprio amigo Volt. Beleza. Não deixou plantar. 3x1. Vamos. 10x6, porra. Vamos. Eu não sei se era o decente ou o jab, viu, Apocão, nesse bombear. Quem sabe, sabe, velho. Verdade, mano. Foi bem parecido, velho. Ó lá, ó lá. Ó. Beleza. 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 Ainda tem o Phelps coladinho. Deixa ele achar que é o... Beleza, não tem problema. Ai. Ah, cor do céu. Pelo amor de Deus, a cor... Galera. Beleza. Ele é perigosíssimo. O polonês Snacks. O lendário Snacks. Tu beleza. Cadê as rosas tão pedindo aí? Tá aí, velho. Cadeira rosa, é uma boa. Beleza, jacaré. Round armado aqui dos caras, 11x6. Beleza, jacaré. Olha, beleza, jacaré. Mano, a gente amassou os caras nessa mirada. A gente amassou esse cara, velho. A gente amassou os caras. Olha isso. Parece que tá bom. Inclusive no Overpass, né, que a GamerLegio é costume de fazer vários pontos de TR. Enquanto a Imperial só fez três e aqui até agora, nenhum, né? Tá seis a zero, jacaré. Vambora. GG, OT, Imperial 12, GamerLegio 6. Vai acabar, né, velho? Vai acabar aqui, ó. Decente, na oizão. Os caras já... Pô, vamos começar a DCT numa nukezinha aí. Com muita calma, muita tranquilidade. Tá acontecendo, rapaziada. Felbeira, tudo na mão de Keozy A, Corpato X2. Keozy, ele é perigosíssimo. Vem, explosão e vamos! Beleza. Vamos, vamos! 1x1, porra! Skate sobre pé, dois é melhor que esses caras! Vamos.